Vamo lá! Salve! Nossa! Nossa! Assim você mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Cadê? 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 E passou a menina magia Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a dançar E passou a menina magia Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, eu te pego Feliz a azul, você não mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Opa, 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 op Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você vai Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego